Música O Porto de Paranaguá finalizou 2014 com recordes. Em dezembro, foi exportado mais de 1 milhão de toneladas de grãos, resultado 54% maior que a marca do mesmo mês de 2013. Já nos 30 primeiros dias de 2015, um novo recorde. Saíram pelo Porto de Paranaguá mais de 980 mil toneladas de grãos. O crescimento foi puxado principalmente pelo aumento no embarque de milho e trigo. O campo esse ano está reagindo bem, a produção é boa e nós nos preparamos para isso. Todo um aparato de equipamentos, de pessoas e terminais que estão envolvidos nesse grande processo de escoamento da safra, principalmente do Paraná. Os novos equipamentos adquiridos ajudaram o Porto a seguir os bons resultados do campo. Os chip loaders, que são estes carregadores, têm velocidade 30% maior que as máquinas substituídas, que já tinham 40 anos de uso. Além de trabalhar com mais rapidez, os chip loaders precisam de menos paradas para manutenção. Nós temos equipamentos com alta tecnologia, equipamentos com performance adequada às novas necessidades de mercado, com a altura necessidade, porque os navios cresceram, com o tamanho da lança para atingir, atender todo o porão do navio. Enfim, são equipamentos que, se Deus quiser, vão atender os próximos 40 anos do Porto. Vamos lá. Vamos lá.